Tascadeiras do meu linho, tascai com o meu linho, vá. Ora, val, tum, 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 vá, vá. Tascai com o meu linho, vá, vá, vá. Não olheis para o portelo, que a maridinha logo vá. Ora, val, tum, 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 vá, vá. Que a maridinha logo vá. Tascadeiras do meu linho, tascadeiras do meu linho, tascadeiras do meu linho, ora, val, tum, 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 vá, vá. Tascadeiras do meu linho, 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 A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe